É, manos, eu não ia mais fazer vídeo falando aí de problemas que a CD tá tendo, até porque eu achei que eu já tinha falado tudo que tava acontecendo, né? Sobre os bugs ali, uns probleminhas aqui e acolá, e crashes que eu tava tendo, mas eu vi que o que eu estava passando jogando Cyberpunk 2077 não era nem a pontinha do iceberg atrás da galera que tá jogando no console base. É, eu vi que tinha gente reclamando e tal de NPC com uma moldura esquisita, isso aí é algo até que mais ou menos relevaria, entre aspas, mas não é só isso, cara. Os consoles base estão absurdos, eu peguei e joguei no meu PS4 Slim e eu tenho, eu ficaria muito chateado se eu tivesse comprado esse jogo no lançamento, na pré-venda e estivesse jogando no Slim agora, eu com certeza estaria com muita raiva. Eu joguei no PS5 e mano, quando eu troquei pro Slim, é algo surreal, surreal que a CD fez aqui, um descaso total com o consumidor e eu vou falar aqui que sim, ela sabia que isso ia dar problema e ela tentou maquiar pra você comprar o jogo logo no lançamento, eu tô na pré-venda, tentando enganar totalmente a galera que joga nos consoles, cara. Eu esperava isso de muitas empresas, mas eu não esperava isso da CD, sinceramente. Estou bem decepcionado, tá? Eu arrisco a dizer que esses bugs estão chegando, talvez chegou ou esteja pior, que no nível na época que lançou Assassin's Creed Unity, tá? Tá quase nesse nível aí, se bobear, tá? E ainda o descaso que teve antes do lançamento, ela sabendo de tudo isso e deixando o jogo sair assim, desta forma. Então, inclusive, eu vou deixar aí, rolando de fundo, uma comparação que eu fiz jogando um trecho específico no PS5 e gravando, e depois eu gravei também pelo PS4 Slim, tá? Que é a versão mais base, também jogando, e vocês vão ver aí a discrepância nessas duas versões. Lembrando que no PS5, pelo que eu vi, é a mesma versão, mesma coisa, né? Do PS4 Pro, tá? Então, eu não cheguei a testar porque eu não tenho o Pro, mas parece que são iguais aí essas versões, então se você joga no PS5, você tá jogando a versão do PS4 Pro, só porque a versão de update da nova geração ainda vai sair. Beleza, então vamos falar desta bizarrice que está rolando com Cyberpunk 2077. Pois é, eu não esperava ser algo assim, não. Antes de eu comentar aqui sobre a CD ter enganado e tal, vamos aqui a comparação, uma pequena parte da comparação que eu fiz aí do PS4. E a primeira coisa que eu fiz ao entrar no PS4 Slim foi perceber o quão baixo é o FPS que está rodando Cyberpunk. Não sei informar no PS5.tectar, eu acredito que seja 30 FPS, tá? Mas, aqui, eu senti entre 15 a 25 FPS, 27 talvez, aí, enquanto eu jogava no PS4. E foi o que eu disse, bugs ali de textura e tal, é algo que dá pra você jogar, né? É feio pra caramba, mas dá pra você ir à frente, seguir no jogo. Mas, FPS baixo já é outra história. É um negócio que você não consegue ter experiência, você não consegue jogar direito, cara. Eu não sou fresco com FPS, olha que eu não sou fresco com FPS. 30 FPS pra cima é um jogo totalmente jogável pra mim, não interessa. Eu não ligo muito, ah, esse aqui não roda 60. Tá, eu vou jogar, sabe? Mas, já 25, 20 FPS é algo que é inadmissível no jogo de console acontecer isso, cara. Isso tá acontecendo com Cyberpunk, né? Você vê totalmente lerdeza em tudo. Até no mapa global que você abre, que ele não tá nem carregando nada. É só um mapa que é meio 3Dzinho, aquele mapa. Só aquele mapa, ele já é lagado, já dá muito lag ali naquele mapa, é muito bizarro. Eu percebi mais bugs aí jogando no PS4 também, eu não sei se isso foi meio que azar meu de ter percebido isso. Mas eu percebi bugs ao entrar no carro ali e o NPC ficar pra fora. Eu percebi bugs também de carregamento, não carregamento da NPC que fica todo distorcido. Mas bugs de demorar a aparecer a ação pra eu fazer. Eu queria roubar um carro e demorou pra aparecer, pra apertar o quadrado ali. Eu não consegui entrar no carro enquanto não carregasse aquele menuzinho ali de apertar quadrado, tá? E, mano, você vai ver isso aí, né? Essas missões que eu fiz, é um show de horror, cara. Você vê se consegue sentir precisamente a qualidade do FPS do jogo, né? E fora isso, ainda as coisas pioram quando você vai pra áreas um pouco mais densas. Tem ali o Lizzie Bar, por exemplo, que é onde os NPCs, tem mais NPCs. E aí que começa a dar aqueles problemas nos NPCs carregados esquisito. Você vê que eles demoram muito a carregar, fica uma textura bizarra demais. É algo bizonho mesmo de se ver. E, porém, eu acho que a pior parte é aquela área inicial ali onde fica a sua casa. Que ali, mano, ali, 15 FPS, com certeza bateu. Com certeza bateu 15 FPS. Aquela área é injogável. Você não consegue jogar direita ali, você não consegue explorar. Você, às vezes, dá problema no controle do veículo porque o jogo simplesmente tá muito lagado. Você não consegue ter aquela resposta ali sua mais fluida. É bizarro demais esse trecho aqui, cara. Foi a pior coisa que eu vi foi simplesmente esse trecho inicial. Aí, eu não sabia, né? Na verdade, eu tinha reclamado de bug, mas eu não sabia como é que tava a versão dos consoles básicos, cara. Então, algo... Não tenho palavras pra isso, sinceramente. Então, isso aqui foi a comparação que eu fiz entre o básico e o PS5, né? Barra PS4 Pro. E pra você ver como é que tá, o bagulho tá arregaçando, né? Tá horrível. E agora, vamos aqui falar sobre a CD e a postura dela em ter deixado o jogo sair assim e como ela escondeu isso tudo da galera, tá? Primeira coisa. Ah, Hades! Olha como é que é também o jogo, pô. O jogo não vai... Os consoles básicos não vão aguentar isso aí. É um monte de prédios, não sei o quê. NPC. Ah, é. Já jogou isso aí? Já funciona normal, mano. Eu não vou citar Red Dead Redemption, por exemplo, porque o pessoal fala Ah, não tem prédio. Isso aí tem prédio pra caramba. Mira a linha no PS4. Roda lindo. Então, eu não acho que seja desculpa, tá? Eu não acho que seja desculpa. É má otimização mesmo. O Cyberpunk, ele não tem gráficos belíssimos. Não é um jogo de ponta com gráficos que você fala Olha, putz, chegamos aqui, ó. The Last of Us 2. Transição de geração. É isso. Não, os gráficos de Cyberpunk não são incríveis. Na verdade, eu nem acho o gráfico de Cyberpunk tão bonito. Se você for olhar no espelho com o seu personagem, é um bagulho muito feio. Não é um gráfico bonito do Cyberpunk. Então, não tem desculpa. Você tem desgone com hordas de zumbi, um monte de zumbi. E você não tem esses problemas, sabe? Então, não. Não é culpa dos consoles, né? Vale mencionar que o Xbox Fat também tá com esse mesmo problema. Então, vale mencionar que isso não é culpa dos consoles, tá? E essa versão aí que eu joguei, inclusive, Ela é do patch que saiu ontem, tá? Então, tá mais atualizado ainda. Atualizou e não mudou nada isso aí. Então, foi simplesmente isso. A CD não teve tempo pra otimizar pros consoles. E ela ficou com medo de mais um adiamento. Esse jogo precisava ser adiado mais. Mas ela ficou com medo de mais um adiamento e da retaliação dos fãs. Só que pra mim, agora a retaliação tá sendo muito pior. Era muito melhor ter adiado e sofrido a terceira retaliação aí. E, pelo menos, já saiu. A galera ia ficar satisfeita depois de tudo. Mas não. Já deixou a galera bolada com o notadiamento. E ainda lançou o negócio que não tava pronto. Simplesmente não tava pronto. E vale mencionar, galera, que tá culpando os consoles. É que ela lançou pro PS4. Você não acha mídia, inclusive, de PS5. Porque não tem versão de PS5 ainda dele. Você joga no PS5 pela retro do PS4, tá? Então, é um jogo feito pro PS4. Então, era pra rodar no PS4. Ou não lançasse, né? E dá pra rodar. Esse jogo, ele roda no PS4, cara. Com otimização, ele roda tranquilo isso aqui. Não é um jogo absurdo assim. Tem jogos absurdos que rodam já. Então, enfim. Agora vamos falar como a CD conseguiu enganar você. Como ela sabia. Ela deu uma despertinha. Simplesmente pra você comprar, comprar no lançamento, aproveitar a hype. Money, money please, né? E, basicamente, o que aconteceu? Quando, assim, a gente recebe aqui de jogo, 90% dos casos, a gente recebe chave em console primeiro. Por que que acontece isso? Você receber chave antecipada no PC, abre margem pra esse jogo conseguir ser craqueado. Às vezes ele consegue ser craqueado antes do lançamento, ele acaba vazando, né? Então, é raríssimo. A não ser que seja um jogo exclusivo, né? É raríssimo a empresa te mandar um jogo no PC. Ela vai te mandar nos consoles antes de cair o embargo. Depois do embargo, eles começam a mandar pro PC. Na maioria dos casos, funciona assim. Porém, eu achei meio esquisito, né? Porque eu falei, cara, esquisito. A CD mandou primeiro nos PCs, né? Com a hype toda, correndo o risco do jogo vazar antes, assim. Já ter craque, sei lá, antes de cair o embargo, sabe? Eu achei esquisito pra caramba. E aí, depois, tudo se encaixou, cara. Tudo se encaixou perfeitamente. Ela simplesmente não mandou, porque ela sabia que seria um estrago à crítica ao redor do jogo. Se eles vissem o estado do jogo no PS4 Slim, num Xbox Fetch, no Xbox One S, por exemplo. A galera ia ver esse estrago e a nota do jogo seria 6, se bobear. Seria um negócio baixíssimo. Por mais que eu já falei aqui sobre as notas, querendo ou não, nota ajuda a vender jogo. Então, ela sabia de tudo isso. Ela mandou propositalmente pra galera jogar no PC, né? Pra Miriam jogar no PC, pra não afetar tantas notas dela. Pra galera não saber, né? E assim, cancelar, pré-compra, ou simplesmente não comprar no lançamento. Pra galera não ver. Ninguém ia comprar sabendo o estado lamentável que tá o jogo nos consoles. Então, sim, foi safareza da CD. Ela fez de propósito. Foi por isso que ela não mandou aqui pros consoles antes do embargo, só pros PCs. Ela queria maquiar. Foi maquiagem. Foi uma maquiagem pura. É muito difícil. Eu tô rindo porque é muito difícil fazer um vídeo meio bolado. Mas, realmente, fiquei bem chateado. Foi bem uma decepção muito louca, né? Uma coisa é o jogo tá bem bugado, que eu reclamo e tal. Mas, outra coisa é isso. O jogo tá injogável. Eu não tinha visto até agora. Eu tive gente reclamar, mas eu não tinha jogado e visto por mim mesmo o quão absurdo tá nos consoles e base o Cyberpunk, cara. Pra mim, uma das maiores vergonhas desse ano, nessa plataforma, que são os consoles e base, é Cyberpunk 2077. Absurdo. Eu jamais imaginei que eu diria essa frase. Mas, a CD conseguiu chegar nos pés de Assassin's Creed Unity pra mim. Pra você ver o nível da coisa aqui, cara. É bizarro. É triste demais de se ver. E, bem. Sinceramente, vocês acham que vai melhorar nos próximos meses? Se você joga nos consoles e base, eu acho, pelo menos assim, tentando pensar de uma forma um pouco realista, vai demorar mais. Você não vai jogar o jogo normalmente por alguns meses. Acredite em mim, cara. Vai demorar. E esse jogo vai ser um daqueles que, tipo, o Unity, você pega hoje, ele tá melhor. Mas ainda você encontra bugs, porque é um bagulho meio irreversível quando sai muito bugado, assim. Então, a não ser que a CD consiga fazer um ótimo trabalho, coitado dos desenvolvedores lá, que devem ter que trabalhar na tal, provavelmente. Porque, se ela quiser arrumar isso rápido, ela vai ter que rebolar muito no bagulho. E é. É triste mais isso, cara. Então, eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Beijo, papô. E fui. E fui.